alô amigos de todo o brasil é com tristeza que eu estou fazendo esse vídeo aqui para todos aqueles que gostam do meu trabalho das minhas músicas é lamentável o que está acontecendo eu sou um homem da roça do interior nasci no sertãozão que a mesma roça é o mesmo interior afinal que a gente chama aqui na nossa região e é gosto de música por dom vendo meu avô era grande sanfoneiro aqui na região meus tios eu vendo o primeiro instrumento que eu peguei na vida foi o acordeon e fiz uma dupla sertaneja Dom Juan e Casanova por algum tempo Dom Juan e Casanova depois paramos com a dupla e eu segui tocando sanfona teclado e e vivendo a minha vida na roça mas sempre tocando gosto da música por dom e toco e tem muita gente que gosta do meu trabalho por o Brasil aí chegando Casanova e abrir um canal no YouTube em 2009 o administrador abriu que eu não sei mexer com internet abriu e esse administrador desse canal sumiu com a senha com um canal o canal tá no YouTube mas sumiu com a senha com tudo tive que pedir alguém para abrir o canal e botar no trabalho no YouTube é de graça você põe seus vídeos suas coisas de graça e qualquer um pode ter mesmo morando na roça eu posso botar meus vídeos no YouTube não tem problema de música de qualquer outra coisa de graça e a música é um dom que eu põe gosta tem muita gente que gosta põe no YouTube e tem gente se passando por Cigano Casanova no canal antigo que eu perdi perdi não essa pessoa sumiu o administrador sumiu com a senha do canal sumiu é sumiu tanto ele com uma senha do canal e eu ando tentando recuperar esse canal e agora tem alguém é se passando por por mim lá nesse canal antigo com a minha música nota de 50 eu sou eu que encanto interpreto sou compositor da música interpreto tudo se passando por mim no YouTube com a música nota de 50 me leva amor me leva e outras mais tá usando o canal antigo lá no YouTube e meu setor jurídico lá de Brasília tá tomando uma providência para essa pessoa responder civil civilmente ou criminalmente aí meu setor jurídico lá vai entrar na justiça para essa pessoa é ser punido aí se ligou da lei porque não pode pegar algo de alguém sem permissão sem nada se passando por mim Cigano Casanova um abraço que Deus abençoe eu tô aqui na minha roça aqui na minha propriedade rural na minha roça aqui no sertão mas nem por isso por eu ser do interior e não saber mexer com internet nem por isso dá o direito da pessoa se passar por mim no meu canal antigo no YouTube que sumiu a senha eu tenho outro canal novo agora é no YouTube esse canal que tá a live que nós fizemos aqui na roça mesmo essas coisas outras músicas tá no canal novo e esse canal canal antigo de 2009 é alguém se passando por mim então tô aqui no fundo da aqui do da da casa da minha casa aqui do rancho aqui na roça aqui e tô fazendo esse vídeo para vocês que Deus abençoa cada um de vocês Deus abençoe muito obrigado por vocês gostarem de Cigano Casanova aí por todo o Brasil